E na área da saúde, os destaques são para o programa Saúde na Hora, que ampliou o horário de atendimento, a cobertura de 95% do público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo e o programa Médicos pelo Brasil. Pais e responsáveis atenderam a convocação do governo federal e foram vacinar os filhos. Assim, o Brasil atingiu a meta de vacinação contra o sarampo com 95% de cobertura vacinal em crianças de seis meses a menores de um ano. Funcionamento ampliado na rede pública de saúde. Agora, o usuário pode buscar atendimento nas unidades básicas em novos horários. Os postos que aderiram ao programa Saúde na Hora ficam abertos no período da noite, durante o almoço e até nas manhãs de sábado. O programa também ampliou repasses federais e já está presente em 220 municípios. E em todo o país, médicos levam atendimento aos brasileiros que mais precisam. Essa é a principal meta do programa Médicos pelo Brasil, lançado em agosto. A meta é criar 18 mil vagas de especialistas em medicina da família e comunidade.